Caras e caros amigos obidenses, estamos hoje a celebrar mais um feriado municipal, uma data que evoca a conquista de Óbidos em 1148 aos Mouros. Um grande feito que marca de forma determinante a construção da nossa identidade. Mas este dia deve servir igualmente para recordarmos todos aqueles que ao longo da nossa rica história, em contextos diferentes, contribuíram para que este Conselho se tenha tornado notável pelas suas qualidades. Já tive a oportunidade de dizer, em outros momentos, em que morámos este dia, que a grandeza de Óbidos e dos obidenses foi alcançada através da riqueza da sua história, da sua cultura e das suas gentes. História é essa que foi feita do querer coletivo de um povo que fomos e somos hoje. Por isso, hoje, quero aqui prestar a minha homenagem a todos aqueles que pelas suas obras valorosas contribuíram para o desenvolvimento e afirmação da nossa terra, mas também a todos os obidenses, sem exceção, cuja ação tem sido decisiva para ultrapassar os problemas, vencer as dificuldades e encarar o futuro com maior confiança. Caras e caros munícipes, estamos mais uma vez a comemorar o feriado municipal, com a presença perturbadora nas nossas vidas da pandemia do Covid-19. Agora, com o aparecimento de outra variante. O que nos impede de festejarmos juntos este dia tão marcante para a história do nosso Conselho. Por isso, para que possamos voltar a viver os nossos dias de forma normal, importa continuarmos a ser resilientes, mas cautelosos, pois continua a depender das nossas atitudes individuais a vitória neste combate pela saúde. Temos de agir assim, com cautela e com uma nova consciência nas relações em sociedade, em casa, no trabalho, nas empresas e nas instituições, e temos a obrigação de continuar a cumprir as regras que são emanadas pela Direção-Geral de Saúde, sou pena de tornar em glória todo o trabalho e esforço feito até aqui por cada um de nós. Com a ação dos profissionais de saúde, a quem aqui quer deixar uma palavra de agradecimento e de reconhecimento do trabalho que têm realizado no combate pela saúde, e com a nossa ação, tenha certeza de que estamos próximos de vencer esta pandemia e que sairemos desta privação mais fortes e unidos para enfrentarmos os desafios que temos pela frente. Quero igualmente saudar a atuação do Executivo Camarário, cessante e do atual Executivo. Assim como a todos os Executivos de freguesia, que com a sua ação e como entidades políticas próximas dos cidadãos, atendas às suas necessidades imediatas, têm estado sempre na linha da frente de todas as batalhas pela saúde e bem-estar da comunidade obidense, pondo à disposição das famílias e das empresas um conjunto de programas de combate aos efeitos económicos e sociais que esta pandemia nos trouxe. Caras amigas e amigos, apesar dos constrangimentos que no ano de 2021 a pandemia nos trouxe, Óbidos não deixou de marcar a agenda regional, nacional e internacional, sendo extinguido com o selo de qualidade exemplar da água para consumo pela entidade reguladora dos serviços de água e resíduos. Por sua vez, o Acreduto de Óbidos, mais conhecido entre nós pelo Acreduto da Oceira, foi reconhecido pelo site viagens.sap.pt, um dos oito mais bonitos de Portugal. E o projeto Peixes Nativos recebeu uma menção a rosa no prémio Guarda-Rios, atribuído pelo Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. Mas Óbidos está igualmente parabéns ao conseguir a atribuição da bandeira azul para as praias do Bom Sucesso e do Recortiço e o Galardão Praia de Qualidade, de ouro atribuído pela Quercus, que retenha essa qualidade da água balnear das nossas praias como excelente durante um período mínimo de cinco anos consecutivos. O projeto My Machine foi reconhecido em 2021 como uma das inovações mais brilhantes em educação em todo o mundo e foi selecionado para a lista de finalistas do prémio Ideias para Mudar o Mundo, promovido pela revista Fast Company. Em 2021, Óbidos continua a ser reconhecido como um amigo do desporto, pelas suas boas práticas, tendo ainda obtido distinções nas categorias de presença digital no desporto e atividade física e intervenção com a Covid-19 no âmbito do mesmo programa. Mas 2021, que agora terminou, é igualmente marcado pelo regresso de dois grandes eventos, o Fólio e o Vila Natal. Na verdade, em outubro de 2021, com o Fólio, vivemos um momento único, cultural, onde cerca de 20 mil visitantes tiveram a oportunidade de estar presentes no evento que envolveu 469 oradores e dinamizadores e que contou com a participação de 16 países, ao qual devemos associar o sucesso da implementação do programa Living Streets. Em dezembro de 2021, cerca de 50 mil visitantes estiveram no Vila Natal, superando assim largamente as melhores previsões. A realização destes eventos mostrou claramente, mais uma vez, a sua importância para alavancar e desenvolver a economia local. Óbidos continua assim, a ser uma referência a nível regional, nacional e mesmo internacional, sendo altamente conhecido, não só pela sua beleza natural e diversidade do seu território, pela sua história, pelo valor das suas gentes, pela sua cultura, mas também pelo engenho e a audácia no caminho que temos vindo a percorrer e que tem permitido vencer os desafios do desenvolvimento e concretizar os objetivos que têm permitido, cada vez mais, afirmar o nosso Conselho. É com muita confiança no projeto autárquico que tem vindo a ser implementado e que vai ser continuado, com a audácia que nos tem criatrizado e acreditando na maior riqueza do nosso Conselho, as suas gentes, na força imensa do seu trabalho e do seu saber, que encara o futuro com otimismo, que resulta da convicção de que saberemos juntos vencer, por um lado, esta pandemia e, por outro, encontrar os caminhos para continuar a construir um Conselho cada vez melhor. Termino, desejando a todos os obedientes um bom ano de 2022 e um bom dia de feriado. Bem hajam. Obrigado. Obrigado. Obrigado.